Hoje está fresca a noite Eu falei assim, vamos fazer uma sopinha E na panela de pressão elétrica vocês sabem que as coisas são muito rápidas Então o que a gente vai fazer? Eu coloquei aqui um fiozinho de azeite E só um pedacinho, olha, vou até mostrar para vocês Uma colher de sopa de cebola E vou ligar aqui no refogar Deu uma fritadinha O que eu vou colocar? Nós estamos usando um pouquinho de cenoura, um pouquinho de mandioquinha Um pouquinho de abobrinha e uns pedacinhos de brócolis Tudo frio, congelado, do jeito que estava Eu vou pôr dois pedacinhos de gengibre Que gengibre é muito bom Faz bem para a saúde E dá um sabor especial na sopa Eu não vou temperar isso aqui agora E vou pôr também uma xícara de 240 gramas de macarrão conchinha Vou fazer uma porçãozinha assim para duas pessoas Por que que eu não vou temperar? Porque eu vou usar um caldo pronto que eu tenho Que eu fiz de bife a rolê Então eu já tenho aqui, ó Um caldo super saboroso de carne E ele entra frio aqui, tá bom? Você não precisa aquecer nada A panela de pressão elétrica é assim Tudo junto na panela Como é pouco caldo Eu vou colocar um pouco mais de água Bom, aqui tinha 500 ml de caldo Ó, eu vou colocar a água Esse macarrão vai cozinhar e vai virar nossa sopinha Então eu coloquei mais 350 ml de água Se depois que cozinhar ficar muito grosso A gente pode colocar um pouquinho mais de água Eu vou colocar também cebolinha Gente, ó Salsa e cebolinha Eu tenho congelado Também já ensinei aqui no canal, né? Então, muito fácil Então agora, ó Eu vou misturar E eu vou colocar na pressão Depois a gente prova o tempero E vê se ficou bom Então vamos lá Panela de pressão A válvula na função pressão E eu vou colocar aqui função 10 minutos Tá? Porque macarrãozinho de sopa tem que ficar bem cozidinho Então daqui 10 minutos eu venho E mostro pra vocês o resultado Gente, vamos lá Se passaram 10 minutos Deixei sair a pressão dela Que demora uns 6 minutos Ela fica saindo, ó Ficou um pouquinho grossa, tá vendo? Então, lembra que eu tinha reservado um pouquinho da água? A gente pode colocar aqui Coloca aqui na função manter aquecido Que ela mesmo vai ferver E vai manter essa sopa com mais caldo Você quer mais grossa? Deixa do jeito que tá Você quer mais caldo? O que você faz? Coloca mais água Eu vou até mostrar pra vocês Ó Está linda a nossa sopa Tá vendo? Não vou pegar até o fundo Porque esta não é a concha apropriada Para mexer nesta panela Tem que ser tudo de silicone ou madeira Então, como a nossa sopa aqui tá pronta Eu vou esperar 2 minutinhos ferver Para aquecer essa água que eu coloquei Vou fazer a foto E mostro pra vocês no prato Olha a nossa sopa pronta Olha que sopa linda Você já se inscreveu no canal? Não? Aproveita agora com essa imagem Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Compartilha meus vídeos Olha como essa sopa sai cremosa Os legumes todos muito cozidinhos Olha Você pode variar Eu coloquei o caldo de carne Você pode colocar caldo de frango Pedaços de frango Pedaços de carne Fazer só de legumes Você pode também Colocar mandioca Couve-flor Chuchu O que você tiver e gostar Fica com essa imagem E até o próximo vídeo